Música 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 Os meus seguidores também chegam aqui com a gente, uma forte abraço pra vocês aí, meu amigo Ronaldo, Galão Rodriguesa e todos os que morrem! E aí, Marcelo,Vi e Pô! o o o o o o o o Vamos lá. Vamos bem. Abreola. Bora, bordo. Agora já eu não vou dejar o meglio. Agora me amando e des inhale. Agora ele é topa. Já eu não vou dejar. Tchau, tchau.